Altas 3, aliás, a gente teve hoje a sessão da CPMI, a CPMI do golpe, que convocou o repórter fotográfico da Reuters, um negócio absurdo, e a CPMI tava mais ou menos numa vibe assim, Oi, tudo bem? Tudo bem. A vossa senhoria é fotógrafo, sim, eu sou fotógrafo. Então, porque a vossa senhoria estava ali no dia da invasão aos prédios dos seus poderes. Eu sou fotógrafo, tiro foto. Muito suspeito, o senhor tá tirando foto justo no dia em que nós invadimos ali, quer dizer, eles invadiram, desculpa. É, sim, acontece, nós fomos avisados quando as coisas começam a acontecer, tem uma guerra, tem uma invasão, mas como você sabia? Eu sou fotógrafo, fotógrafo faz esse tipo de trabalho, você sabe. Então tá bom, tá dispensado. Muito suspeito, hein? Muito suspeito ele estar ali, justamente naquele momento em que acontecia a invasão aos prédios dos seus poderes. Eu, se fosse, se fosse deputado, exigiria uma condução coercitiva desse repórter fotográfico. Não já se viu tirar foto, fotógrafo tirar foto no momento de algo histórico acontecendo no país. Acontece, isso não poderia acontecer. Certamente foi o Flávio Dino que deu a letra pra ele, falou, vai lá e tira foto. Teve gente que até perguntou pra ele por que ele não deu voz de prisão às pessoas que estavam invadindo o palácio. É claro, claro, ele vai dar voz de prisão enquanto tá trabalhando pra Rodgers, óbvio, sim. Esse é o papel dele. Ele dá voz de prisão em cenário de guerra, dá voz de prisão em tentativa de golpe. Esse é o papel mesmo do repórter fotográfico, não é mesmo, César? Você que, um cara que estudou jornalismo sabe que é isso que se faz um repórter fotográfico. Ele dá voz de prisão enquanto fotografa um crime sendo cometido. Exato, o cara ali quase nessa, tentando sobreviver, mano. Eu vi um trecho, os caras falaram, quanto que ele tinha equipamento ali? Acho que, não sei se é Elisiane, quem é que perguntou pra ele? Ele falou, ó, 70 mil reais. Isso que eu ia falar, até pela conversão, até pra gente morar num país que não tem a produção de equipamentos fotográficos, não tem fábrica de equipamentos fotográficos aqui. Qualquer câmera, por mais fuleira que seja, vai tá 5 conto. Daí pra cima, o cara não vai trabalhar com a de 5 conto, vai trabalhar com uma bem melhor, fora lente, fora todo o resto. É. E aí, cara, você imagina, o cara falou que tinha uns 70 pila em equipamento ali, e ela falou, você se sentiu em risco? Ele falou, ué, me senti, né? Em qual momento? Ele falou, ué, os Jônicos estavam meio exacerbados ali, então, porra, me senti em risco. Você imagina um bando de lunático, bolsonarista, maldonado, os caras tudo quebraram, vamos quebrar tudo, mito, mito, e o cara ali, cercar o cara, como que você é? Você se sentiu intimidado? É, um pouco, né? É, e enquanto isso, a PM tirava selfie com a dona Fátima cagona de tubarão. E o repórter da Reuters é que é obrigado a dar voz de prisão para os outros. É uma doideira total, mano. Mas vai ao encontro do que estava acontecendo no Brasil naquele momento, né? A gente também não podia esperar grandes coisas, considerando que o país tinha sido governado pelo Jair Bolsonaro durante quatro anos, roubando joia, etc. E, cara, essa CPI, CPMI, aliás, do começo ela já é muito louca, né, velho? Ela é muito louca essa porra, é, Odeiro? Os caras passaram quatro anos, mano, instigando o golpe, o Bolsonaro. O cara utilizou datas cívicas, mano. Lotou a paulista dizendo que não mais acataria as resoluções do Alexandre de Moraes, que é um ministro da Corte Constitucional Brasileira. Mano, aí dá merda os caras falaram, vão investigar para ver quem foi. Não, essa convocação, ela é ridícula. Porra, velho! Tem até a fala aqui do Henrique Vieira, o Henrique Vieira não fez pergunta nenhuma, até porque não tem pergunta a ser feita ao repórter fotográfico, e defendeu ali a imprensa, porque é um absurdo você tirar o sujeito, o cidadão, um dia do trampo dele para ter que ir na CPMI, ouvir Marco Feliciano, Abílio Brunini, entre outros desvairados da extrema-direita, te achando suspeito que você está trabalhando. Ele só não foi roubado pelos bolsonaristas, porque bolsonarista não sabe quanto vale uma câmera fotográfica. Se ele estivesse ali com um carro do ano, com roupas de marca, o bolsonarista até manja, até poderia ter roubado. Mas como era material fotográfico, eles não têm muita ideia não de que custa caro, mas cuidem, agora eles sabem, na próxima, quem sabe, eles podem até bater tua carteira, do jeito que esse pessoal é bandido, uma vende crack em Santa Catarina, a outra faz fraude de CNH, tome cuidado, viu? Tome cuidado. Vamos ver o Henrique Vieira falando aqui, na CPMI, aconteceu hoje de manhã, e, no momento, também tem o Stedley que está na CPI do MST. E uma característica, senhor presidente, da extrema-direita, é o ataque sistemático ao jornalismo. Só queria pedir para pausar o meu tempo rapidamente. A extrema-direita ataca sistematicamente a liberdade de imprensa, e isso não fica só em discurso. Segundo o repórter Sem Fronteiras, o Brasil, durante o governo Bolsonaro, teve a pior nota no quesito liberdade de imprensa. Só no ano de 2022, segundo a Abraz e a FENAG, foram identificados mais de 100 casos de violência contra jornalistas no Brasil. Aquelas falas de Bolsonaro, de muitos parlamentares, do campo fanático, político, extremista, essas falas estimulam o comportamento. E, lá na ponta, significam múltiplas violências contra diversos grupos, inclusive contra jornalistas. Aí, o Henrique Vieira apontando o ridículo dessa convocação do fotógrafo Adriano Machado, da Reuters. Teve gente que falou, né, se tivesse identificado o equipamento dele, talvez roubassem. Talvez as pessoas não entenderam que Reuters escreve Reuters, né? Se tivesse escrito Reuters com O, aí talvez eles roubassem. Mas como eles leram ali Reuters, não entenderam de onde ele era e ficou por isso mesmo que, bom, Adriano Machado acabou passando batido nessa história. E aí era ridícula a sessão, porque ele tinha que ficar respondendo coisas assim. Gente, eu exerci meu trabalho corretamente, com independência, integridade, isenção. Não fiz nada irregular. As imagens divulgadas deixaram claro que eu só estava somente trabalhando e tirando foto. Imagina você ter que ir para uma CPI e ter que ficar respondendo esse tipo de coisa. Não, cara, eu só tirei foto. Foi publicado. Pode entrar aí no site. Tudo aí, as fotos, brother. Ah, suspeito, hein? Por que você estava tirando foto? Você não estava em casa, então? Domingo. Tirando foto domingo. Agora, jornalista trabalha domingo, então. Não, é assim mesmo. Você gosta de tirar uma fotinho, né? É. Você gosta de tirar foto, né? Tirar foto do comunismo, você não vai. Cadê suas fotos de Cuba, na Coreia do Norte? Aí, está vendo? Estão falando. No comunismo não tem foto. Aqui tinha foto, então. Céssica, você é o fã das fotos. Tira fotinho. Tira foto aqui, então, de mim. Cadê a foto minha? Minha você não tira, né? Mano, você vai chegar lá e vai falar. É o seu nome, Helder Maldonado. Ah, eu tenho um canal, a Galas Feias. Aí, o cara vê você na live. Você estava fazendo livezinho? É, é o que eu faço da vida. Mas, então, você estava na live. É, eu estava na live. 15 horas na live. É, 15 horas eu estava lá na live. Os caras... Pô, mas você é burro, velho. Cara, é... Mas, assim... O nível dessa galera, meu irmão, da dor de cabeça, tá ligado? Os caras ficam ali remoendo, porque não tem. Não tem. Quando você se põe a defender o indefensável, é isso aí que acontece. Manja, sabe quando você vai meter aquela mentira que ninguém aguenta mais, nem ouvir você contar, mano? Você já vai dar o papinho pela décima vez? Sim. E o cara já olha para você como quem diz, mano, vamos adiantar o plantão e economizar a fadiga aqui, porque deixa quieto, tá ligado? O discurso do Henrique aí, Vieira, já está nesse naipe aí, meio que porra, velho. Vocês estimularam a violência contra a jornalista a vida inteira. O Bolsonaro falou que ia dar na cara da... Que ia dar um murro na cara do jornalista, cara. O cara era presidente da República. Vocês, gênios da espécie, acreditam que isso possa guardar alguma correlação com o aumento da violência contra os profissionais desse setor? Ou vocês acham que isso não tem absolutamente nada a ver? O presidente da República falar que queria enfiar a mão na cara de um jornalista. Porra, agora sei lá, cara, até onde vai essa CPI aí, o CPMI, porque vai chegar o momento que vai ter que indiciar o Bozão, tá ligado? Vai chegar o momento que vai falar, ok, já foi feito o misancene, agora descobrimos que o culpado é o Jair Bolsonaro. Fazer o quê? Tá bom, já fizeram graça, já chamaram o fotógrafo, perguntaram para o cara que foi feito, entendeu? A foto do comunismo não tem, não tem ruiva em varanda. Para mim, isso é fotógrafo feito. Tirou a foto do casamento do Sérgio Moro? Não, não tiro foto de casamento, tiro foto de política. Isso não é fotógrafo para mim, cara. Isso aí, para mim, é militante. Militante da esquerda, tá? Militante, não é fotógrafo não. Militante da esquerda, tá? Militante da esquerda, tá?